Sou aqui com Dorival Balbino, que é presidente da CIRP. Bom, Balbino, qual a importância desse livro para Ribeirão Preto, para marcar a história de Ribeirão? Esse livro, que é uma edição da Associação Comercial, nós estamos no terceiro volume, é muito importante, porque conta a história de empreendedores da cidade que estão vivos e que estão empreendendo ainda. Não é um livro de história, é um livro de atualidade. Nós estamos mostrando empreendedores que estão empreendendo na cidade no momento. É a vida dessas pessoas, porque a vida de empreendedores que já se foram é muito importante. Mas é a história, nós estamos contando o que existe de bom hoje em Ribeirão Preto. O livro Construtor de Sonhos conta a história do João Pereira Alvim. Como é se ver num livro contando a sua história, de toda a sua conquista? Até há muito tempo, muito difícil de imaginar uma história dessa, mas as coisas na vida acontecem quando menos a gente se espera. Foi um trabalho, uma vida toda, 40 anos de Ribeirão Preto e 59 anos de estrada na vida inteira, que a gente tentou resumir nesse livro. Fui agraciado com esse presente pela CI, onde eu homenageei grandes empresários, onde eu fico muito em vai decidir ser um homenageado de grandes empresários. E esse livro eu conto um pedaço só, dessa trajetória só, principalmente chegando em Ribeirão Preto. Então é uma delícia falar um pouquinho para as pessoas e poder contribuir com uma história legal que foi. Muito obrigada pela entrevista. Giovana Grepe, TV na Feira.